Qual que é a diferença de marketing digital, publicidade e propaganda? Vamos lá. Marketing, ele é administrativo, ele é estratégico. Com marketing, você tem, por exemplo, as sequências, as estratégias de venda que você pode utilizar para vender um produto. Marketing significa comercialização. Então, é vender, você ficar satisfeito com o que você recebeu e o cliente também para gerar um ciclo de venda. Ponto. Acabou. Se você sintetizar marketing em uma única coisa, significa relacionamento. Agora, vamos lá. A publicidade e a propaganda é a divulgação propriamente dita. É você trabalhar com outdoor, folder, cartaz, você criar um posicionamento. O marketing, ele é mais estratégico. Ele tem a ver com preço, praça, produto e promoção. Então, é você criar um produto, por exemplo, você precificar ele. O valor dele vai valer tanto, porque a embalagem, ele como produto, ele está bem embalado, então ele vale mais que outro. Ele tem um ponto de venda. Qual o ponto de venda? E como que vai ser a promoção, como que vai ser a divulgação desse produto. Então, é você administrar toda a estratégia de valor para que aquele produto tenha sucesso. Vamos dizer, por exemplo, que a gente esteja falando de um iPhone, que todo mundo viu. Então, é desde a produção tecnológica dele, tem a ver com marketing. Claro que existe vários profissionais. Então, o marketing, ele vai decidir, pô, eu tenho um produto que ele vai matar as dores do cliente. Ele é um celular, que além de ser celular, ele tem um iPod, que é um tocador de música, ele vai solucionar a diversão da pessoa. Além disso, ele é um player de vídeo. E além disso, ele é um real browser. Ele é um navegador verdadeiro. Então, você tem quatro produtos em um. Então, você tem um produto com grande valor agregado para você entregar no mercado. E isso tudo é marketing, porque você criou um produto com foco de venda, de comercialização e baseado num ciclo de vida. Então, a diferença do marketing e da publicidade e propaganda, que a publicidade é uma ferramenta. O marketing, ele tem quatro P's. Preço, praça, produto e promoção. A propaganda, a publicidade, ele está no último P, que é a promoção. E onde ele entra nas novas mídias? Instagram, Facebook, YouTube, Google Ads, a parte de patrocinado, a parte de orgânico. E também o marketing 360, que é você juntar isso e usar as mídias tradicionais. Eu espero que você tenha esclarecido e não faça a confusão que muita gente faz. Muita gente fala que o marketing daquele... Acabou de assistir uma propaganda e fala pô, o marketing é legal. Não, a propaganda é legal. Se ele gerou um ciclo de vida, se a empresa está bem administrada para criar essa relação de valor, aí sim o marketing é muito bem feito. Guarda aqui no comentário pra você. Meu nome é Frederico, sou publicitário e te aguardo no próximo vídeo. Até mais. E aí E aí E aí Obrigado.